E uma ação conjunta das polícias civil, militar e rodoviária federal, um homem foi preso por tentar matar o irmão dele na cidade de Brumadinho, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito foi preso durante uma fuga na BR-116, no Vale do Mucuri. A equipe da PRF trouxe o homem de Caraí para ser apresentado na delegacia em Teoflutuane. Ele é suspeito de tentar matar o irmão de 47 anos a golpes de facão. Segundo a PM, a vítima está em estado grave. Ela teve lesões no pescoço, ela teve lesões na cabeça. Há relato também que ela perdeu membros, dedos. Então o estado da vítima é grave. O policial diz que após o crime, o suspeito de 49 anos fugiu. Ele foi monitorado na viagem. Esse irmão deslocou-se para o nordeste de Minas, para a cidade de Padre Paraíso, aonde que supostamente teria parênteses ali naquele local. E a polícia, então, iniciou-se o rastreamento. Pós tratar de região metropolitana e o deslocamento está sendo feito para o nordeste de Minas, Então as informações foram repassadas também para os batalhões das cidades, aonde que porventura o veículo viesse a passar. Por volta das 19 horas, esse veículo foi visualizado na cidade de Freinocense. Então, militares do 19º, ao tomar conhecimento dessa informação, entraram em contato com as outras agências também, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, montaram uma operação conjunta e o veículo foi localizado já na madrugada depois da cidade de Catugi, pela Polícia Rodoviária Federal, aonde que foi efetuada a abordagem e a prisão do suspeito, da autoria deste homicídio tentado na cidade de Brumadinho. De acordo com o testemunho, os dois irmãos não tinham um bom relacionamento com constantes atritos verbais gerados por problemas de herança. Mas a gota d'água do desentendimento entre os dois, segundo o relatório da polícia, foi a poda de um pé de manga. E por conta disso, o suspeito agrediu o próprio irmão com vários golpes de facão. O suspeito viajou 600 quilômetros até ser preso em Caraí, no Vale do Mucuri. Ele contou à polícia rodoviária que foi impedido pela mulher de matar o irmão. Palavras dele, de que a esposa do autor intercedeu, interferiu e evitou, pediu para que ele parasse, senão ele falou que ele continuaria com os golpes até ter certeza que o irmão havia morrido. O delegado em Novo Cruzeiro diz que o preso fica no presídio em Teófilo Antônio até ser enviado de volta a Brumadinho. Após a sua prisão em flagrante e procedimentos de polícia judiciária, o indivíduo será encaminhado ao presídio. E, com o seguimento das investigações e conclusão do inquérito policial, será remetido à justiça para as providências legais. E, com o seguimento das investigações e conclusão do inquérito, será remetido à justiça para as providências legais.